Vá! Não! O povo tava passando aqui. Fala galera, como vocês estão? A gente aqui no Senador Canedo, cara, diretamente da Rede Globo de transmissão de televisão do nosso território brasileiro. É isso mesmo galera, hoje aqui no Senador Canedo vai ter disputa entre Gordinho 2.0 e Miss Motocross. Passando pra avisar vocês que quem quer ter a oportunidade de correr aqui com a gente, junto com a gente, dormir com a gente, tomar café com a gente, andar, fazer tudo que quiser, o seu dia é até dia 23 de fevereiro. Eu quero ver se você é bom de falar assim dentro da pista também. Meu Deus! Hoje é o dia! Chamou! Chamou! Desafio hoje! Miss Motocross com Gordinho 2.0, galera! Vocês deixem aí embaixo pra ver quem vai ganhar, hein? Vambora pra mais um dia de pré-decorada. Eu aposto no Gordinho. Nós, mano! Esse cara, ele não anda nada, ele não anda nada. Ele não anda nada, ele não anda nada. Tá tudo comigo. Eu vou no seu, pode jogar, pega na cabeça dele lá de todo jeito. Eita! Porra! A minha torcida é sua! Então bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 rapaz. Tchau, Kapoor, o Rapaze. Oh, Pipoca. De novo venho, olha, pega aqui. Ihn. Chamou pro combate, hein. Não, não, não. Não vêm dar desculpa não. ó, lá, lá em casa você tava uma dializezão. Agora eu quero ver. Vimos vai dar largada, galera. Espera aí, espera aí. Ó, vai, primote Divino da capela Bora ver, galera, quem chega aqui na frente Essa disputa aí Eita, porra, o Gordinho passou O Gordinho vem na puta Olha lá, galera, o Gordinho Eita, porra, o Gordinho tá aí abrindo, rapaz Olha só, moço Esse Gordinho é o fenômeno de 2020 Piloto revelação, galera Aí, aí, vem ouvir Ó, os caras, velho, vai, ô Os caras estavam vaiando o Misa Ô, vocês são foda, hein, velho Estavam vaiando o Misa E aí também não, porra, não pode pegar pesado Tem que incentivar Não, a gente tem que incentivar também, porra O cara não pode só humilhar, né, velho Tem que ser zoado, velho É verdade, aí ele zoou todo mundo É, não, é verdade Vocês estão vendo aí, galera O Gordinho tá abrindo, hein, não Galera, o Gordinho emendou a mesa Ah, cadê o Misa? Ficou, porra O Misa escondeu, galera Agora você vai ter que chamar o Darcy Pra não desafiar ele O Gordinho 1.0 contra o 2.0 Você tá doido, manjou, moleque Tá doido, manjou, moleque